A CIDADE NO BRASIL Vamos começar, vamos fazer uma viagem no tempo, abordar temas que foram importantes ao longo da minha carreira, discográfica, e vamos começar por esta, Perdida na Noite. Andai perdida na noite, sem saber para onde ir. Andai sem eira nem beira, sempre à espera de mim, nunca me senti assim. Tu nunca viste o que eu vejo, o que eu sinto ao te ver. Para ti sou um jogo, que eu já sei que só posso perder. Andai perdida na noite, longe de um porto de abrigo. Andai perdida na noite, onde te vi com alguém que não é eu. Tidak, 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 tidak. Tidak, 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 tidak Sem destino é perder por perder Andai perdida na noite Longe de um porto de abrigo Andai perdida na noite Onde te vi com alguém Que não era eu Andei à toa de bar em bar À tua procura sem nunca te encontrar Quem nos conhece não sabe o meu tio E quem nos enverra sorriu Quando me viu Andai perdida na noite Longe de um porto de abrigo Andai perdida na noite Onde te vi com alguém Que não era eu Andai perdida na noite Longe de um porto de abrigo Andai perdida na noite Onde te vi com alguém Que não era eu Andai perdida na noite A sorte de abrigo Andai perdida na noite Que não era o primeiro O primeiro álbum, o álbum por menor sem a mínima importância, é um tema de Jorge Novais, chama-se mesmo assim, é um tema que passou completamente despercebido e é um dos meus favoritos. Então, decidimos recriá-lo. Margens, domingo abaixo, fim de um verão que já cansou, de novo em casa é tudo igual, sentir que então nada mudou, hoje não sei bem o que preciso para esquecer o teu sorriso, voltar as coisas ao contrário e pensar que são mesmo assim. Deixei uma idade inteira atrás só para viver as coisas de outra maneira. Julguei-me forte e ser capaz, mas o tempo tornou tudo tão diferente de nós. É que já não sinto nada para te dizer. A vida ficou chata e tão vazia, pareceu-me então ser bem mais fácil, deixar as coisas mesmo assim. Mesmo assim vou arriscar a sentir-me só, a falar de ti, a pensar demais. Mesmo assim vou continuar a acreditar que é bem melhor, bem melhor sem ti. O ano 2003 e o tema que eu levei à Letónia. Deixa-me sonhar. Leva o sol, leva o mar, leva contigo a luz do meu luar. Leva o amanhecer, o céu leva a cor, deixa o anoitecer e a minha dor, e a minha dor. Mas quando for, deixa-me sonhar. Só mais uma vez, pensar que vais ficar sempre junto a mim. Faz-me acreditar, só mais uma vez, que eu ainda sou tudo para ti. Leva o amanhecer, leva o amanhecer, leva o amanhecer, leva o amanhecer. Leva lá, que eu respiro, deixa a minha vida sem sentido. Leva o meu sorriso, o meu coração Leva o meu destino na tua mão Na tua mão E quando for, deixa-me sonhar Só mais uma vez Pensar que vais ficar sempre junto a mim Faz-me acreditar Só mais uma vez Que eu ainda sou tudo para ti E se o tempo não passar Nos teus braços é onde eu quero ficar Ah... Ah... Deixa-me sonhar Faz-me sonhar Só mais uma vez Pensar que vais ficar sempre junto a mim Faz-me acreditar Só mais uma vez Que eu ainda sou tudo para ti Leva o sol Leva o mar Leva contigo a luz do meu luar Obrigada 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 Leva o mar Leva o mar Leva o mar Estou nos teus braços Estou nos teus braços Mas afinal Estamos tão distantes Estes como o céu e o mar Estou nos teus braços Eu não consigo Chegar a ti Não posso Chegar a ti Não sei Ai, como chegar a ti Há em ti uma tristeza De quem já não tem certezas O teu corpo está ao pé de mim O teu coração noutro lugar No teu mundo já sou ao fim E eu não tenho como te fazer voltar Eu não consigo chegar a ti Não posso chegar a ti Não sei como chegar a ti Eu não consigo chegar a ti Não posso chegar a ti Não sei, não sei como chegar a ti Não sei como chegar a ti Não sei como chegar a ti Passo por ti Tu nem me vês Só mais um dia Amanhã talvez E fico à espera De ver em ti O sentimento Que trago dentro de mim Mas eu só posso imaginar O que podia ser Se eu te pudesse abraçar Se eu te pudesse ter Secretamente Secretamente À espera de um gesto De um sinal Secretamente Secretamente Tentando saber Se das por mim Afinal Secretamente Secretamente À procura de um toque De um olhar Secretamente 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 Tentando saber Se algum dia Que os nossos Mundos Se irão Cruzar Qual o caminho Que irá dar A esse teu mundo Onde eu queria entrar E tantas vezes Eu já sorri Só por lembrar-me Só por pensar em ti E eu só posso imaginar O que podia ser Se eu te pudesse abraçar Se eu te pudesse ter Secretamente A espera de um gesto De um sinal Secretamente Tentando saber Se das por mim Afinal Secretamente A procura de um toque E o olhar Secretamente Tentando saber Se algum dia Os nossos Nossos mundos Serão Cruzar E o olhar O olhar O olhar O olhar O olhar O olhar E vamos passar O tema Que deu nome Ao meu último álbum Sentimento O olhar 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 Não há poemas que me falem de amor e bem querer Não há mais promessas que me façam sonhar Não há mais para sempre em que acreditar Já não há sentimento, não há nada que te faça amar Já não há sentimento nesse olhar Já não há segredos partilhados sem nada a perder Já não há corpos abraçados até amanhecer Não há mais futuro O presente acabou O passado é tudo O que de nós ficou Já não há sentimento Não há nada que te faça amar Já não há sentimento Não há nada que te faça amar Já não há sentimento Nesse olhar Nesse olhar Nesse olhar Nesse olhar Vamos tocar um tema do primeiro álbum novamente Um tema de ruivoso Pormenor sem a mínima importância Mas para o qual eu vou pedir uma ajuda De alguém que no início deste ano me convidou Para participar com o maior gosto e prazer e orgulho e tudo mais No último concerto do deserto No último concerto do deserto Não há nada que te faça amar Não há nada que te faça amar Não há nada que te faça amar Não vale a pena tentar justificar Razões que já lá vão eu não as vou pagar E essas coisas bem vistas à distância São por menores, sem a mínima importância Sem a mínima importância A mochalar não vejo mais um pacto Sem bens nem regras nem prazos no contrato Sem recursos à primeira instância São por menores, sem a mínima importância Sem a mínima importância O que vale é tudo o que há de vir O que vale aquilo que há de ser Com a máxima importância Quando eu nasci na importância Música Não dá-lhe pena falar só por falar Usar destratégimas só para enganar As coisas sérias têm ar de manigância Sou por menor, por menor, por menor Sai a mínima importância Sai a mínima importância Humano Humano Sai a mínima importância Ei, ei, ei Sim, pronto. Muito obrigada. Muito obrigada. E o Pedro Oliveira. Na guitarra, o Gonçalo Pereira, guitarra acústica. E nos teclados, o nosso pequenino Nelson Canoa. Vamos tocar um tema que faz parte do meu álbum Independence Days. Um tema que se tornou conhecido na primeira série dos Morangos com o Sucar. I still have both halves of our old photograph To remind me all the laughter and tears The times we made love Were more than enough To count them all my souvenirs But the one thing I had I'm missing the most Is the one thing I can't seem to find I thought you would leave your heart with me And that part of you was all I need And someday you'd reappear Cause you knew you left it here The only place it could ever be I thought I could watch you walk away I thought I could watch you walk away I thought I could watch you walk away But you were so hard with me I was sure you wouldn't mind Just a matter of time Until I heard your knock at my door But I'm facing the fact You're not coming back Cause there's nothing to come back here for Oh, but I know I can't keep on leaving a line Oh, but darling, I can't hide the truth I thought you would leave your heart with me And that part of you was all I need And someday you'd reappear Cause I knew you'd left it here The only place it could ever be And if I only knew what I know now I would've never let you go I'd still be holding on somehow I thought I could watch you walk away Knowing somewhere down the road You say It was all a big mistake It was more than you could take I thought you would leave your heart with me I thought you would leave your heart with me And if you were to leave your heart with me I thought you were to leave your heart with me No dia em que te foste embora anoitecer Desde esse dia nunca mais amanhecer E sei que desde então Vivo na escuridão À espera do sol Talvez do luar À espera de luz Para me iluminar À espera de quem Já me fiz feliz À espera do sol À espera de luz À espera de ti Minha companhia Porque tu foste e levaste a luz do dia À espera de aqui E sei que desde então E já me fez feliz à espera do sol, à espera de luz, à espera de ti E sei que desde então, vivo na escuridão, à espera do sol, talvez do luar À espera de luz, para me iluminar, à espera de quem já me fez feliz À espera do sol, à espera do sol, talvez do luar À espera de luz, para me iluminar, à espera de quem já me fez feliz À espera do sol, à espera do sol, talvez do luar À espera do sol, à espera do sol À espera do sol À espera do sol À espera do sol Hoje fiz de conta que o mundo era meu Quis pintar um alegre como eu Mostrar a toda a gente o que estava a sentir E como as coisas simples nos fazem sorrir Ninguém vê o dia nascer, o amanhecer Ninguém vê a vida acontecer Ninguém faz com estrelos no ar E não há quem queira sonhar Ninguém faz com estrelos no ar Já não há quem repare no luar Hoje fiz de conta que tinha o mundo na mão Diz que não fosse um deserto de solidão Mas toda a gente corre sem saber Que passa pela vida sem viver Ninguém vê o dia nascer O amanhecer Ninguém vê a vida acontecer Ninguém faz com os tempos no ar E não há quem queira sonhar Já ninguém para pra vir em vez de olhar Já não há quem repare no luar Agora, lá fora O mundo não tem dor Já não há Mais canções de amor Oh, 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 oh Música Ninguém vê o dia nascer O amanhecer Ninguém vê a vida acontecer Ninguém faz castelos do ar Não há quem queira sonhar Já ninguém para pra vir em vez de olhar Já não há Que é a parede no luar Muito obrigada. Vem no fim da noite sem avisar Caça no silêncio do teu olhar A chamar por mim A chamar por mim Chega com a brisa que vem do mar Brinca no meu corpo a desenquietar Como o mar aqui Como o mar aqui Chega quando quer e não quer saber Nem do mal que fez Ou que vai fazer É um tanto faz Querer ou não crer Chega assim Cabo e levantante Louco e triunfante Como um salveador Para no fim Nos deixar contas Com as palavras tontas Que dissemos por amor E eu que jurei nunca mais cair Nesses teus artigos nunca mais seguir Esse teu olhar Esse teu olhar De nada nos dá De tentar fingir Para quem não quer ou se quer fugir Desse mal de amar Desse mal de amar Chega quando quer e não quer saber Nem do mal que fez Ou que vai fazer É um tanto faz Querer ou não querer Chega assim Cabo e levantante Louco e triunfante Como um salveador Para no fim Nos deixar contas Com as palavras tontas Que dissemos por amor Chega assim Cabo e levantante Cabo e levantante Louco e triunfante Como um salveador Como um salveador Para no fim Para no fim Nos deixar contas Com as palavras tontas Que dissemos por amor Amor Para no fim Nos deixar contas Com as palavras tontas Que dissemos por amor Amor Com as palavras tontas Com as palavras tontas Com as palavras tontas Amor Não A noite já a cair E trouxe de novo o silêncio O quarto está vazio Porque tu já não estás mais aqui Ao pé de mim O tempo parou No momento em que partiste O amor acabou Um leve beijo triste Mas pra mim Não é o fim Enquanto o sol brilhar E o rio correr pro mar Enquanto o vento ar E o mundo não parar Enquanto o sol nascer Enquanto o fogo arder E o meu coração bater Eu vou gostar de ti Vou gostar de ti Os ecos da paixão Fantasmas de um amor perfeito São a recordação Que o meu pobre peito quer soltar Mas eu não vou deixar Enquanto o sol brilhar E o rio correr pro mar Enquanto o vento ar E o mundo não parar Enquanto o sol nascer Enquanto o fogo arder E o meu coração bater Teoo Eu vou gostar de ti Och Ocho 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 E quando sobrilhar E o rio correr para o mar E quando sobrilhar E o mundo não parar Enquanto o sol nascer Enquanto o fogo errer E o meu coração bater Eu vou gostar de ti Vou gostar de ti Vou gostar de ti Obrigada E pronto, vamos passar a um tema Que gravei com Ronan Keating E que, como ele não está cá Vem o Pedro Oliveira Fazer a vez de Ronan Turned out a light Turned up the radio There's a fire in your room And it's giving me one So hold on to me Like it was yesterday When you both found Our spirits collide I remember the moment Being struck down by lightning Since the first time I saw Your face and you smiled Come lay down with me Come lay down with me Feel the space that's between us Feel the magic that keeps love alive This time This time can be like the first time Close your eyes And soon we'll be there No man could ever guess What you're feeling Turn a spark to the flame Make your wish Close your eyes But you'll start All over again Just like the first time That you touched my skin All over again I'm testing it all Take me down with me All over again Your smile Your touch Your taste It turns me on and on and on That I fall in love with you All over again Thank you All over again All over again All over again Come and step through the stars Take a ride through the universe As long as we're here Let's take the whole thing in What I'm trying to say Is that you are so beautiful Let me say it all over again This time This time Can be like the first time Close your eyes Pretty soon we'll be there Yeah No man Could ever guess What you're feeling Turn a spark to the flame Make your wish Close your eyes Want to start All over again Just like the first time When you touched my skin All over again I'm testing it all Take me down with me Take me down You're all over again All over again Your smile Your touch Your taste It turns me on and on and on Amém. 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 Oh, oh. All over again. Pedro Olivar, muito obrigada. Obrigada. Obrigada.